Atenção, partida para o penúltimo palio do programa. E Leme Pre pulou na dianteira, trazendo vantagem, enquanto o Olympic Eagle forçou e dominou. O Olympic Eagle foi para a dianteira, tirou boa folga, enquanto isso o selo total carrega lá por fora e tomou o segundo lugar. Em terceiro corre o Olympic England, em quarto vai Ventilouge, atacado lá por fora pelo Demoro, que tomou a quarta. Varaiana quinto, em sexto vai Ventilouge. E Leme Pre ficou em sétimo, o coso secreto vai em oitavo, assim os competidores com o Idilha sobrando para penúltimo. Já vão descendo assim a primeira parte da grande curva, o Olympic Eagle manda na carreira, selo total corre no segundo lugar. Enquanto o Olympic England vai brigando com o Varaiana e mais Demoro, Ventilouge corre em sexto, coso secreto vai em sétimo, sete primeiros colocados. Já aborda na cabeceira da retegada, depois Leme Pre, o Olympic Eagle do Sabiá na ponta, selo total do Campestre em segundo. O Olympic Eagle no down, é o terceiro Demoro do Fagina em quarto, com o Porno na última curva e já entram pela real final. E o Olympic Eagle manda na carreira, trazendo vantagem. Enquanto isso há muita briga lá pelo terceiro e segundo lugar agora, selo total é atacada pela Olympic England. Olympic England na ponta, Ventilouge pelo lado de fora, tomou o quarto, vão passando pelos duzentos. Na ponta, o Olympic Eagle, enquanto aqui por fora o Olympic England, os olímpicos vão dominando a carreira, hein? O Eagle na ponta, três corpos, o Olympic England em segundo, o Olympic Eagle, o Olympic England, o Olympic Eagle, o Olympic England, cruza na faixa final. Depois, Leme Pre, selo total e Ventilouge. Chega em última, o Varaiana. Muito bem, ganha o Olympic Eagle, em segundo chega o Olympic England. É a exata dos olímpicos, aí, oito e quatro. Muito bem.